Vivo sonhando, sonhando, mil horas sem fim Tempo em que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas, mar, amor, luar Falar do amor que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente que passa sorrindo, zombando de mim E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar Pobre de mim, que só sei te amar Are my eyes always full of this vision of you?